Olha só, a gente acabou de sair aqui do Museu Nacional de Estocolmo. Não é um museu enorme, mas é um museu muito bom. A gente viu uns quadros bem legais do Rambuco. E não são quadros desconhecidos, não. Quadros super famosos e tudo de graça. Tu só paga se for assistir alguma dessas exposições temporárias que normalmente são essas exposições modernas. Então, foi ótimo. A gente gravou alguma coisa aí. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha só, trabalho super didático, engraçado que eu olhei, eu vi aqui, vi o nome e falei Nossa, eu jurava que isso era do Caravaggio, mas aí eu fui ler, dá uma cópia, então, mais uma coisa aí que reforça o que a gente está sempre falando, que se aprende através da cópia, cada vez que você faz uma cópia de um artista é como se você tivesse uma aula com aquele cara, tem muita coisa legal aqui, olha o bonitão, olha a Mariana, dando as costas para o Rembrandt, isso é o original do Rembrandt, cara, inesperado, não sabia, vamos ver, estou vendo agora com vocês aqui, É, nossa, eu fiz tanta cópia desse trabalho, daquele outro do Caravaggio também, lindo, a composição é linda, Opa, outro Rembrandt aqui, olha, Nossa, um tesouro atrás do outro, Bom, acabamos de sair aqui do museu, foi muito bacana, nós vimos Rembrandt, vimos Rubens e foi isso aí, foi muito bacana, tchau, tchau!